Na ilha do Marajó, subindo no búfo, falou Olha pra cá, Valéria Ô, búfalozinho, desculpa Desculpa, é que... Olha pra cá, Valéria, olha pra frente Oi Tô filmando e tirando foto Foto, foto Vai Vamos, vamos, vamos andar Vamos andar Bora, Presidente, bora Bora Vai, Presidente Anda um pouquinho, bate duas pernas um pouquinho pra ver se ele vai É, no calcanhar nele Pra ele andar, Valéria Vamos lá, tá bom No calcanhar que ele sai Tá tirando Um monte Agora deixa eu tirar uma no meu modo retrato